Fala galera, Marcos, né? Beleza? Começando aqui mais um vídeo de Project Evo, bem. Bom, galera, fazendo as bombinhas aqui, né, tropa? Já aprendi o carro também, ó. Só tem as peças aqui que eu não aprendi ainda, né, tropa? Quer dizer, eu aprendi o carro, né? Eu aprendi a forma, só não tem as peças pra fabricar ainda. Eu triturei tudo, tropa. É, não tem mesmo não, galera. Bom, corda tem bastante, tropa. Tô fazendo bastante bomba aqui, galera. E vamos ali raidar, né, bem. Então, tem uma base já marcada pra raidar ali, tropa. Vamos ir pra lá agora, Platinovski. Aí, galera, chegando a base aqui, ó. Provavelmente deve ser de um fã aí do canal, né, tropa? Você tá vendo sua base sendo raidada, Platinovski? Ei, Platinovski! Aí, galera, a base igualzinha daquela que eu faço lá no Last Land, né? Bom, provavelmente tem bastante Ember aqui também, galera. A porta da base dele tá com bastante vida também, galera. E eu tô tendo que usar até uma bomba a mais aqui, ó. Usando já os últimos farms já também, né, galera? Os últimos loot de raid que eu tenho também não vou farmar mais, né, bem? Platinovski! Como falei pra você, né, galera, tem só essa base aqui pra raidar. Bom, tem uma outra base vizinha desse aqui também, né, tropa? Provavelmente os dois devem ser amigos, galera, porque as duas bases tá com muita vida. Então, provavelmente os dois devem ser amigos ali, galera, porque junta os Ember, né, tropa? Quando você fica de amizade com alguém, junta os Ember e aí você fica com muita vida na parede. Na verdade, foi como um inscrito aí falou no canal, tropa. Eu não entendi direito como é que funcionava esse negócio aqui. E agora eu entendi bem. Como é que é, galera? Não é que os Ember aumentam a vida da parede. Aumenta, mas não é bem do jeito que eu falei, né? Na verdade, o Ember, galera, quanto mais Ember você colocar na base, te dá um aumento, uma pontuação de energia, tá, galera? Se eu não me engano, é 100 pontos de energia por hora, né? Alguma coisa assim. Então, quanto mais Ember você tiver, mais energia vai ser na sua base. E é isso que faz com que a parede da sua base aumente e a vida, esse tipo de coisa, né, tropa? Mas o melhor de tudo, galera, não é nem questão da parede aumentar a vida. O melhor de tudo, tropa, é a questão do gabinete, né? O cofre do gabinete ali, galera, que ele aumenta muito, fica muito top. E lembrando, galera, uma vez que aumenta, ele não volta mais, tá? Se você tomar raid no seu gabinete, você construir outra base, o seu gabinete vai ficar com a mesma coisa, tá? Como se você tivesse aquela quantidade de Ember igual que você tinha antes. Então não vai mudar nada, tropa? É uma coisa bem legal, realmente muito legal mesmo. Então, pra tirar a tomar raid, não tem motivo nenhum pra sair do servidor, né? A não ser que não queira mais farmar, né? Pratim! Ah, escravidão, bem! Bom, galera, esse dia eu postei um vídeo pra vocês sobre aqueles... Galera, só lembrando vocês, tá, tropa? Quarta-feira aí eu vou fazer live, tá bom? Live de Projetivo, bem! Então pra você que quer jogar live Projetivo, Pratim Nova, você que acelera, bem! Fica já esperando aí 7 horas da noite, tá, galera? Entre as 7 e 7 e meia, galera, vai ser o horário de início da live, beleza? Então, quarta-feira aí, acelera, bem! Pra assistir o Alpha, eu vou sortear códigos pra vocês, beleza? Então já fica esperando aí, bem! A partir de amanhã ou depois já começa a postar os vídeos novamente pra vocês aí de Last Slanch, tá, tropa? E aí eu vou fazer a live de Projetivo, beleza? E conforme foi essa live aí de quarta-feira, galera, a gente continua fazendo live de Projetivo até no dia de eu viajar, né, tropa? Eu vou gravar vídeo pra vocês, galera, até dia 22, tá? Dia 22 pra 23, pra amanhecer dia 23, né? Eu já vou estar viajando e aí eu já não vou mais estar jogando nenhum tipo de jogo, tá, galera? Eu vou estar postando pra vocês o vídeo já gravado, beleza? Tanto isso, Pratim Nova, que dá tempo de você ser escravo do Alpha, bem! Farmar pro Alpha invadir sua base depois, Pratim Nova, que... É isso mesmo, bem! Sabe aquele lootzinho que você ama guardar na sua base? Olha! Não, até que não tinha tanto ember não, tropa! Caraca, mas não é possível! O tanto de vida que tem nessa base aqui, galera! E ele tá dormindo aí, o Pratim Nova, eu não vou nem matar ele agora, não, ó! Ele tá com roupa de ferro, pelo jeito! Eu já não vejo a hora de pegar minha skin, galera! Pegar, comprar minha primeira skin no jogo e esconder a roupinha que eu tô aqui, ó! E agora eu já matei logo também! É só pra ele ver que foi o Alpha que matou ele! Pratim! Escravo de Jó farmava pro Cachandó! Uma coisa que eu não sabia, galera, é essas trapzinhas aqui, ó! Dá pra fazer uma base trap legal demais, galera, aqui no projeitivo, hein! E os Pratim Nova tudo louco atrás de código, né, Pratim Nova? Não se preocupe, bem, acalma-se! Alpha, dá tempo de se registrar ainda e ganhar o código? Galera, se registrar hoje, aí eu já não sei, tá? Porque o jogo, se eu não me engano, vai até dia 30 só, tropa! Depois ele vai ser recolhido novamente pra poder ser arrumado os books que foi reportado, esse tipo de coisa, tá, galera? Daí eu não sei o que vai fazer depois, se vão lançar outra versão de teste ou se já vão lançar a versão oficial do jogo, hein! Lá na Play Store, esse tipo de coisa! Muita gente também perguntou, Alpha, onde que baixa o jogo, tropa! Pra baixar o jogo, você tem que ir lá no Discord oficial do jogo, tá? No Facebook também, é só você procurar lá, Project Evo, tem o site... Tem o Facebook lá oficial também do jogo, e tem também o Facebook, a página oficial ali do BR, tá, galera? Do Project Evo, beleza? Então se você correr lá, pergunta pra alguém, galera! A galera aí é tudo de boa, vai te responder, vai te ajudar aí com o maior carinho do mundo, tá bom? Vai te ajudar, vai te ajudar a baixar, vai te mandar o link, esse tipo de coisa! Lembrando que não é na Play Store que você vai achar esse jogo, tá, pra gente não! Isso aqui é na TapTap, um aplicativo aí que você tem que procurar no YouTube, um site aí, um vídeo, né, que tem o link lá! E aí você vai baixar esse aplicativo TapTap, tá bom? Lembrando que o jogo ainda não tá disponível pra PC e nem pra iOS, tá, galera? É só pra Android, é uma versão de teste ainda, beleza? Chegando aqui já na base do outro Platinose, né, tropa? Tem dois Jarvan, tem uma base e um Jarvan Essa base aqui é meio esquisita, galera Essa base tá parecendo uma que eu já raidei, tropa Não, mas ela tá muito longe da minha base Eu lembro que uma base que eu raidei parecida com essa, era perto da minha E essa aqui tá do outro lado do mapa, né, galera? Do outro lado da minha base, tá bem longe Ó, o Platinado tinha peitoral de Steel, tropa Falei desse Platinado e já vem pra buscar o loot Que eu vou pegar só o loot de Raid, galera Esse loot normal aí eu não vou pegar mais não Minha base tá muito já, tropa Já zerei a bancada, né, tropa Bancada 3, já aprendi a roupa de Steel Já aprendi a roupa de Choque É, hoje eu consegui lembrar, né, tropa Agora tem o seguinte, galera Tem esse Jarvan aqui, ó A base tá meio que não aberto, né, tropa É um oco Aí pode ser que o gabinete esteja ali naquele Jarvan Ou esteja aqui, né, tropa Não dá pra saber O cara também não ia deixar o loot numa base E o gabinete na outra, né, galera É meio esquisito esse negócio aí Bom, acorda Vamos quebrar logo esse outro baú aqui Ó, tô batendo num baú Tá quebrando os dois Platin Aí vem o Platin Ó, o Gabinels Aí vem o Platin de M4 O Alpha vai e mata no Facão, bem Pior que não adianta, galera Se o cara tiver facão, bastão Até soco, tropa O cara te mata no soco Se você tiver meio dano de bobeira ali Não tem o que fazer, tropa É, esse negócio de ficar batendo automático, galera Esse negócio aí que atrapalha um pouco do PVP, né O cara vem com bastão ali E o cara te mata, mesmo que você esteja Ai, socorro, acelera bem Esse negócio de ficar dando soco aí, tropa Ó, isso aí não é bug, não Isso aí é porque é costume, né A gente ficar jogando Last Land lá Daí a gente vai colocando a bomba E fica clicando, né, tropa Coloca tudo as bombas de uma vez só Aqui não Aqui você tem que colocar uma bomba Esperar um pouquinho e apertar de novo Aí o personagem joga a bomba Se você fica clicando Ele vai dar soco em vez de jogar a bomba Tá vendo? Você espera um milésimo de segundos, tropa Mas tem que esperar Se você ficar clicando ali Ele joga a bomba E já fica dando soco daí Ai, caramba Bom Eu esqueci que a bomba explode, né, tropa Pra ti Ah, bom Cuidado que explode, bem Eu esqueci, né, tropa A bomba explode, pra ti Nossa, que quase foi minha roupa A roupa foi pro Beleléu já Não, até que nem mexeu Não, mas é outro oco Mas não é possível, tropa Onde tá esse gabinete, meu Deus Bom, galera Vou dar uma olhadinha ali fora Mas esse aqui já é o topo da base, tropa Não tem outro andar mais, não Vou quebrar no facão mesmo Engraçado Se tiver dois caras juntos Se você chegar com um facão nesse aqui, tropa Esse aqui é facão de estilo, né Esse aqui duas pancadas Se der no personagem já era Opa, pedra Vou fazer o muro da minha base, galera Já tem o muro, né Mas vou fazer um outro muro Falando nisso, galera Na hora de construir ali Tem muita gente que não sabe também Como é que constrói, né Acho que é só um quadradinho Que dá pra você fazer Esse tipo de coisa É só você puxar pro lado, tá Platinovist Que eu também não sabia Quando era o teste alfa É, galera É o segundo andar? Não tem mais nada Não tem outro andar ali Ah, tem um outro quadrado aqui, ó Tenho quase certeza Ah, aqui é guardar cavalo só Tenho quase certeza Que o gabinete tá naquele jarvan lá, tropa Só que o que eu tô tentando entender É o porquê que ele colocou o jarvan É, o gabinete no jarvan E a base ele deixou um oco com o loot Não dá pra entender, tropa Ou tem loot aqui também, né No jarvan É, vai tá aqui mesmo, galera, ó Pode ser também, tropa Porque ele fez esse jarvan primeiro Aí depois que ele fez a base, né Transportou o loot Só não transportou o gabinete Só que a base é muito fraca Eu não entendi esse platino, não Eu realmente não entendi Qual foi a lógica dele, tropa Platin Vamos aprender a construir Platinovis que assistiu o vídeo do Alphabend Tem vários e vários modelos de base aí, ó Tanto pro proiectivo Bom, proiectivo ainda não tem, né Mas é a mesma base, né, galera Olha aí o gabinete, falei? Ô, meu Deus Se eu soubesse tinha raidado direto aqui, tropa Quatro, hein, meu? Meu Deus Dá vontade de ir lá de liberação aqui, tropa Só não dou a liberação por causa da minha roupa, galera Essa roupa aqui é muito difícil de conseguir fazer É fácil de conseguir fazer, né O difícil é conseguir os itens pra farmar Quer dizer O difícil é farmar os itens pra conseguir fazer ela É, só isso aí mesmo, galera Vou passar de novo ali naquele jarvan que eu hidei primeiro E aí eu vou levar pra baixo já esse loot, tropa Vamos ver se sobrou espaço na mochila Sobrou É, sobrou bastante Ó, deu 26 ember, galera As duas bases Mas tá bom, tropa Eu pelo menos usei um pouco Olha aí, ó Deu 20, 40, 60 cordas 64 cordas Dá pra fazer mais 64 o dinamite Deu bom demais, tropa Valeu muito a pena Já pagou o raid, né É que o loot de raid é fácil de conseguir O difícil é a corda Aí eu peguei 64 Tá top demais Vou dar uma passadinha aqui de novo Pegar mais um restinho Pra terminar de encher a mochila E aí vamos pra base Ninguém comentou nada na rodada Então não é a base de ninguém, né Tem algum outro loot de raid aqui Ó, o motor do carro Dá pra fazer o carro também E é só isso aí mesmo, droga É isso, tropa Vamos embora pra base então Levar o loot O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Deixa o seu like Valeu e tchau, obrigado Fui, Platin Espero você quarta-feira Bem, live do Alpha Platinowski Vai lá pra você deixar o like, viu Eu espero você, Platin Já sabe, né, tropa Se não deixar o like Vai tomar o famoso Platin